Não convulgue o que você tem que fazer lá no Senhor, faça com amor, faça com prazer, faça com dedicação. Aleluia a Deus, glória a Deus. Quer convidar Deus a se colocar de pé nessa noite? Quer convidar Deus a se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Se você não sentir necessidade, a palavra de Deus falou com você. E você que é bem aqui na frente, vem aqui na frente, que não pode passar a saudade, mas você sentir a palavra de Deus falou com o Senhor. E se você precisar de dar, precisa de força de novo, capaz de ser no mesmo. Amém? Pastorização do pastor. Amém? 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 Amém. Amém. Amém.